Oi, gente! Bem-vindas a mais um vlog. Hoje é segunda-feira, já são 8 horas da noite, 8 e meia já, e eu vou levar vocês pra cozinhar junto comigo. Segunda-feira à noite tá sendo o meu dia, assim, oficial de fazer as comidinhas pra semana. Então, hoje eu decidi compartilhar com vocês. Eu faço isso já há bastante tempo, depois fiquei um período sem fazer e agora eu tô voltando. E é uma coisa que eu gosto bastante, eu não faço marmitas, tipo as marmitinhas já montadas, eu costumo fazer porções. Então, eu faço uma porção de carne, né, de uma determinada carne, de um frango, enfim, né, eu vou fazendo as porções, faço uma boa quantidade de arroz, faço legumes. Vocês vão ver aí como é que eu costumo fazer. E é isso, eu vou começar e vocês vão acompanhar tudo, tá? Venham comigo. Mais cedo eu já tinha descascado as cebolas, deixado o alho de molho pra ficar mais fácil de descascar. Já até tinha começado também a triturar um pouco da cebola, mas vou terminar agora. Tchau. 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 Tem coisa aqui que vai dar pra essa semana e pra outra. Aí como que eu faço? A gente vai consumindo nos próximos dias. Se passar de uns 3 dias, 3, 4, 3 a 5 dias. E a gente não consumir, aí eu desço pro congelador e congelo. Então geralmente eu faço assim. Deixo na geladeira por 3 a 5 dias. Não consumimos, desce pro congelador. Temos aqui carne moída. Olha, atrás tem uma bem cheia. Essa aqui é menorzinha. Olha, atrás tem uma grandona. Uma carne moída. Aqui é cenoura assada. Aqui foi uma batata que eu cozinhei junto do arroz pra aproveitar. Aqui temos brócolis. Tomatinhos. Pepinos. O pepino depois é só jogar um limãozinho. Um sal. Hum, ficou uma delícia. Aqui tem moela. Gente, eu tava numa vontade de comer moela. Aí eu fiz na pressão. Minha mãe fazia. Eu achava muito gostoso. Eu já fiz também algumas vezes. Só que aí tinha tempo que eu não fazia. E aí fiz hoje. Arroz. Ali atrás é mais moela. Picadinho de pernil de porco. Uma delícia. Aqui é cenoura cozida. Porque essa cenoura aqui, eu fiz ela mais temperada. Essa daqui é a cenoura cozida mesmo, sem nada. Os meninos gostam. Então eu fiz. Aqui tem batata doce assada. Fica delícia. E aqui são dois potes de arroz. Bastante coisa. Ah, e aqui também, ó. Temos folhas. Alface roxa e couve. Gabriel lavou, secou, picou e misturou. Gente, decidi sentar aqui pra tirar algumas dúvidas que talvez possam surgir e dar algumas dicas práticas pra vocês também em relação a isso de cozinhar pra semana, organização alimentar, meal prep, enfim. Porque já tem um tempo que eu faço isso. Mais ou menos assim, desde que o Biel nasceu, eu comecei a fazer porque eu precisava ganhar tempo, queria ter uma alimentação melhor, mais saudável, mais prática. Então eu tô sempre fazendo isso. Como eu comentei com vocês, eu fiquei um tempo sem fazer, mas agora eu tô voltando e eu vou trazer aqui algumas dicas pra vocês. A primeira coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, se eu for cozinhar na segunda-feira, no domingo, ou até mesmo na segunda pela manhã, assim, como que eu me preparo, né? Como que eu me organizo? Porque não é simplesmente, né, ah, vou catar tudo que tem na geladeira aqui e cozinhar, vou no mercado comprar um monte de coisa e cozinhar. Não, você tem que se organizar antes. Então o que eu gosto de fazer? Eu gosto sempre de limpar a geladeira. Então eu limpo a geladeira, vejo o que que tem, o que que tá perto de vencer, o que que tá perto de perder, o que que tem que jogar fora, né, que já não presta mais, o que que dá pra aproveitar. Dou aquela limpa ali, limpo a geladeira. E a partir disso eu vou vendo o que que tem e o que que falta. Não só na geladeira, mas também ali na dispensa, né, nas frutas, em tudo. Vou vendo o que que tem, que dá pra aproveitar ali pra fazer o cardápio, pra fazer a organização alimentar da semana. E vejo o que que falta. E pra saber o que que falta, eu preciso fazer o cardápio da semana. Então assim, eu não sou muito detalhista, eu confesso que eu sou mais prática e mais aleatória, assim. Então eu penso assim na minha cabeça um cardápio, tipo, penso e vou anotando, né. Ah, essa semana eu quero fazer tanto de carne moída e esse tanto de frango, de peito de frango, sei lá. E aí eu vou anotando, vou vendo o que que tem e, por exemplo, se eu vejo que tem no congelador, é, alguma carne, algum frango, alguma coisa assim. Então eu já incluo no cardápio da semana aquela carne, aquele frango, aquele peixe, sei lá, que tem ali, sabe, pra já aproveitar. E só acrescento ali na lista de compras o que que falta pra essa semana, pra organização alimentar dessa semana. Então, basicamente é isso, você vai ver o que que tem na sua casa, vai pensar num cardápio já aproveitando o que você tem e faz uma lista acrescentando aquilo que você ainda não tem, aquilo que vai precisar. Eu gosto de cozinhar toda semana, mas eu sei que tem gente que gosta de fazer pra 15 dias, pra um mês. Eu não acho muito viável aqui pra gente, porque eu gosto de muita salada, muita verdura, as verduras mais fresquinhas ali, né. Tipo, sei lá, eu não gosto muito de congelar verdura cozida, eu não sei, eu não me adapto muito bem ao sabor. Então, eu gosto de fazer pra semana, porque aí eu deixo ali na geladeira e se mais pro final da semana já tiver acabado ali as verduras, sei lá, na sexta, às vezes já acabou, a gente já consumiu tudo, aí eu vou e faço, né, cozinho mais alguma cenoura, mais algum brócolis, aproveito ali o que tiver de folha ainda na geladeira, alface, rúcula, enfim, a gente come, entendeu? Em geral, eu cozinho pra semana, então eu cozinho toda semana, o que eu já acho muito prático do que ter que ficar cozinhando todos os dias. Aí eu deixo de 3 a 5 dias ali na geladeira, então vamos supor, eu cozinhei na segunda-feira, dá pra gente consumir tranquilo até na sexta. Como eu falei, na sexta-feira, provavelmente já acabou ali boa parte das verduras e algumas coisas, então eu faço alguns outros preparos e reaproveito o que já tem. Isso vai depender muito do que você preparou e da sua geladeira. A minha geladeira, ela é muito boa, ela conserva muito bem, né, você vai ter que analisar aí de acordo com a sua realidade. Mas no geral, a maioria das pessoas recomendam deixar somente até 5 dias na geladeira. Ana, você não consumiu até 5 dias, o que você faz? Se eu vejo que realmente a gente não vai consumir durante esse tempo, por exemplo, ontem eu fiz bastante carne moída. Em geral, eu congelo. E carne moída, peito de frango, são umas das coisas que eu gosto de fazer em grande quantidade pra congelar depois, sabe? O que a gente não consumiu, geralmente eu congelo porque são proteínas muito coringas. Então, se eu tenho sempre uma carne moída ali pronta, no congelador, ou um peito de frango, sempre que eu precisar fazer alguma receita, vai tá ali, sabe? Então dá pra fazer macarrão, dá pra fazer sopa, dá pra fazer caldo, dá pra fazer... Esquentar ali, né, e colocar no meio da comida mesmo, com arroz, feijão, enfim. Sobre feijão, eu não cozinhei feijão dessa vez porque já tinha de uns 15 dias. Então, geralmente o feijão eu faço de 15 em 15 dias, faço bastante, que dá tipo uns 3 potes. Eu já faço ele temperado, né, com cebola, alho, sal, pimenta, tudo temperadinho. E já deixo ele pronto ali, né, na semana que eu faço, a gente consome uma parte ali durante a semana, e as outras partes eu congelo, e a gente vai consumindo no decorrer das semanas. Então, provavelmente na semana que vem já vai ser um dia de fazer, porque já tá acabando ali o meu estoque de feijão. Como eu penso nos cardápios? Eu gosto de pesquisar ideias, de pesquisar receitas, e eu sempre tenho o meu arquivo de ideias. Então, tudo que eu faço, eu já deixo mais ou menos registrado, tipo, os pequenos cardápios que eu faço, fica tudo aqui no meu bloco de notas. Então, se algum dia me faltar inspiração, me faltar criatividade, eu tenho aqui esse pequeno acervo, sabe, de ideias. Eu aprendi muito isso, né, de ter esse arquivo de ideias com a Marta Guterres. Na verdade, eu aprendi tudo de organização alimentar com ela. Eu recomendo sempre, né, eu recomendo muito que vocês sigam o Instagram dela, vou deixar aqui na descrição. Ela sempre tá abrindo inscrição pro curso dela de meal prep, de organização alimentar, né, e realmente, assim, ela é perfeita. Eu amo as receitas que ela faz, ela une coisas gostosas com coisas saudáveis. Enfim, e eu aprendi tudo, assim, basicamente com ela. Sou aluna mesmo, né, aprendi ali, fiz o curso. Tô sempre acompanhando e pegando ideias com ela. Como vocês viram também nos vídeos, o Gabriel geralmente me ajuda. Porque eu faço à noite, né, então ele tá ali de boa, vai me ajudando. E a gente gosta, assim, eu falo, eu pelo menos acho muito satisfatório ali esse momento de ficar, né, cozinhando, fazendo as coisas, preparando. E aí ele vai me ajudando também. Então é um momento bem tranquilo, a gente costuma fazer isso juntos. Se ele não puder, eu vou fazendo também sozinha, sem problemas. Ah, uma dúvida que pode surgir. Como que eu esquento a comida? Ana, você esquenta no micro-ondas? Você recomenda esquentar no micro-ondas? O que você acha da quentão? Por muito tempo a gente não tinha micro-ondas. Lá no apartamento, né, quando a gente ainda não morava nessa casa, a gente não tinha micro-ondas. Eu sempre esquentava na panela mesmo, tá? Eu colocava ali as porções na panela, esquentava tudo. Aqui em casa varia bastante. Tem dias que eu esquento na panela, eu prefiro. Eu acho mais gostoso, fica com aquela cara de comidinha feita na hora, sabe? Se você souber esquentar, fica assim, parecendo o que você acabou de fazer ali, né, na hora. Então, geralmente no almoço, na hora do almoço, eu gosto de esquentar na panela. Mas se tiver muito corrido, muita correria, eu não vejo problemas em esquentar no micro-ondas. Ai, Ana, mas o micro-ondas não é a melhor opção, não é tão saudável. Eu sei. Mas, ainda assim, é melhor a gente esquentar a comida no micro-ondas, sendo uma comida boa, né, comida saudável, proteína, legume, carboidrato, coisa de, né, que realmente vai te nutrir. É melhor você esquentar essa comida boa no micro-ondas do que você comer besteira. Dos males, esse é um dos menores, né? Ai, mas o micro-ondas, então é o problema, por isso que eu não faço organização alimentar. Ai, você não se organiza e acaba comendo um monte de besteira, o que é pior do que esquentar uma comida saudável no micro-ondas, entendeu? Então, assim, o cenário ideal, o cenário perfeito, às vezes a gente não vai conseguir. Mas a gente pode tentar buscar o melhor dentro da nossa realidade, entendeu? No geral, é isso. Daí varia bastante. Alguns dias você esquenta no fogão, outros dias no micro-ondas. Dependendo do que for, né, sei lá, se for uma porção de forno, aí vai pro forno. Mas, no geral, é isso, tá? Eu espero muito que tenha ajudado, que tenha inspirado vocês de alguma forma. Como vocês sabem, nesse ano de 2024, eu coloquei como meta priorizar a minha saúde, né, não só a minha, mas da minha família também. E a minha saúde impacta na da minha família, porque se eu estou bem, eu consigo cuidar melhor dos meus filhos, né, cuidar melhor da minha família. E se eu estou fazendo comida boa e saudável, eles também vão estar se beneficiando disso. Então, é uma coisa que não para só na gente, né? Então, eu coloquei isso como meta pra 2024. Também estou tentando priorizar os exercícios físicos. E se você quer saber mais sobre isso, fica de olho por aqui, né, em breve eu vou trazer algumas novidades. E lá no Clube da Autoestima, eu estou falando mais sobre isso também, tá? Na série Ficando Forte. Vou deixar o link aqui na descrição. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!